Meu nome é Eliane Pintor de Arruda, eu sou docente do Departamento de Biologia do Centro de Ciências Humanas e Biológicas da UFSCar. Minha área de trabalho é a diversidade dos moluscos, que são os moluscos, são na verdade organismos bem conhecidos por nós, embora esse nome pareça estranho, mas são organismos muito conhecidos, como as lulas, os polvos, as lesmas, os caramujos. E eu trabalho especificamente com a taxonomia dos bivalves, o que é isso? Com a descrição da diversidade. E nessa descrição a gente utiliza várias características morfológicas, fisiológicas, de comportamento, a anatomia interna, das estruturas internas do animal e a partir daí para fazer as relações entre os grupos, entre as espécies irmãs. Então as espécies mais próximas e também para entender aí como foi a evolução dos bivalves e dos moluscos como um todo. Atualmente eu estou estudando uma família chamada corbulide, que ocorre no mundo todo e aqui no Brasil as espécies são bastante comuns, principalmente em águas mais profundas. E elas ocorrem no Brasil, no litoral todo do Brasil e essas espécies também ocorrem no Atlântico, desde a Carolina do Norte até o Área Sul da Argentina. Então o objetivo é entender as relações e a distribuição dessas espécies e compará-las com espécies de outras partes do mundo. Obrigado. Obrigado.